Música Uma abordagem sobre o planejamento estratégico baseado em dados e tecnologia, testes totalmente orientados à experiência e conversão na maior sazonalidade do e-commerce brasileiro. Para falar sobre tecnologia CRO, como preparar a sua Black Friday baseada em experiência, nós convidamos ele que é formado em comunicação social, tem pós-graduação em marketing, com mais de 15 anos de experiência de atuação em e-commerce e marketing institucional, já atuou diretamente na gestão e planejamento estratégico em importantes projetos dos mais diferentes nichos do mercado. Obrigado. Senhoras e senhores, nós começamos essa primeira edição do Big Solution Black Friday com o Victor Gachineiro. Será que eu acertei em falar seu nome, Victor? Bom dia, da Digital Hub. Seja bem-vindo. Perfeitamente. Falou certinho. Muito bom dia a todo mundo. É um grande prazer estar participando em nome da Digital Hub em mais um evento do e-commerce Brasil. Eu agradeço o convite e é uma responsabilidade muito grande abrir um evento como esse, a primeira palestra de um ciclo que vai ser muito importante para essa sazonalidade que todo mundo espera. Em tempos de pandemia, chega agora a Black Friday para a gente fazer as vendas alavancarem ainda mais. Depois de um ano de tantas experiências aí, tantas coisas positivas para o e-commerce, embora os dados não sejam tão bons para a saúde das pessoas, só que a gente surfa nessa onda do digital. Espero que seja de grande valia para todos o que a gente traz aqui hoje. Falar um pouquinho de CRO. Eu preparei essa apresentação. É um tempo bem rapidinho. A gente vai dar uma passada bem rápida entre os conceitos e dados, a estrutura de um projeto e algumas dicas e insights para a gente aplicar o CRO de forma que a gente consiga aproveitar algumas estratégias de otimização, de usabilidade ainda na Black Friday. A gente está bem em cima, parece que tem bastante tempo, só que são poucas semanas até a Black Friday, mas existem sim algumas coisas que a gente pode fazer para aproveitar a Black Friday. Começamos falando um pouquinho de dado de conversão. O Brasil sofre um pouquinho com isso ainda. A gente tem 1,6% de conversão no e-commerce numa média geral. É claro que a gente vai falar de diferentes mercados. Essa taxa vai oscilar para mais ou para menos. É muito natural. Só que quando a gente compara com uma taxa global, a gente está falando do mundo numa taxa de conversão a 4% e os americanos, que é um grande inspirador aí dos nossos testes e das nossas taxas de conversão aqui no Brasil, numa margem de 3%. A gente está em 1,6%, praticamente metade, é muito pouco. São 16 pedidos a cada mil visitas. E ainda existe uma pequena perda aí nas taxas de aprovação, tentativa de fraude, boletos que não são pagos, enfim. A gente sofre um pouquinho com o número de pessoas que a gente coloca para dentro das nossas operações de e-commerce, das nossas lojas, e que a gente ainda não consegue transformar propriamente em pedidos. O CRO surge justamente para isso. A gente vai tratar o CRO como experiência. Conversion Rating Optimization fala sobre experiência, que nada mais é do que você ter boas práticas para você fazer com que o tráfego que você já possui dentro da sua loja se transforme em bons clientes que vão chegar no seu carrinho, vão chegar na sua conversão e vão gerar o tão sonhado número de pedido, a tela final do pedido realizado. Então, não necessariamente porque a gente trabalha com a base que a gente tem, só que o CRO traz a longo prazo, médio prazo, muito mais gente para o site, uma vez que a gente está colocando uma boa experiência para as pessoas e elas vão retornar e elas vão indicar, enfim. Uma boa experiência, ela traz um boca a boca e ela traz as pessoas de volta para o site. Então, sem necessariamente você ter que investir em campanhas pagas, você ter que investir em links patrocinados, você consegue sim otimizar essa taxa de conversão. A gente está falando de elevar aí essa taxa, que ainda é baixa aqui no Brasil, para números mais interessantes para cada operação de e-commerce. Ah, mas Vitor, como é que eu posso fazer isso? O CRO abrange todo o site em muitas disciplinas. Então, a gente vai falar de tamanho de componentes, botões, a gente vai falar de textos e descrição, provas sociais, recomendações, volume de imagens no produto, qualidade, enfim, tudo que vai te dar uma melhor experiência, que é aquele básico que a gente às vezes esquece de fazer, porque a gente está lá, não faz a nossa lição de casa, a gente está tão imerso na negociação, na compra, nas estratégias, que a gente esquece de fazer a lição de casa, que é deixar o e-commerce bonitinho, quadradinho, para as pessoas simplesmente chegarem, fazerem o pedido, todo o fluxo, toda a jornada, sem nenhum esforço. A usabilidade fala muito em esforço cognitivo, que é você fazer, realizar as ações que a gente quer que a pessoa realize, sem ter que pensar muito, sem ter que fazer muita decisão. A gente tem que aproveitar ao máximo a jornada dessa pessoa e levar ela para o carrinho. Para falar sobre isso, a gente traz aí uma taxa de rejeição no funil, que é desde o momento que a pessoa entra ao site até o momento da confirmação. Nesse gráfico aqui, a gente consegue ver o quanto a gente perde de visitante, o quanto a gente perde de experiência, à medida que as pessoas vão navegando no site. E ali embaixo, naquelas caixinhas um pouco mais claras, eu coloquei como que a gente consegue melhorar em usabilidade, algumas ideias bem simples, bem práticas, como que a gente consegue melhorar em usabilidade cada etapa dessa jornada. Então, a gente trabalhar uma home com bons banners, vitrines inteligentes, existem aí muitas, muitas formas de você criar vitrines inteligentes, muitos aplicativos que fazem isso, ou então de forma manual, não tem problema nenhum. A gente desenha a nossa curva ABC, trabalha com a nossa curva A, com o nosso topo de curva B, e prepara essas vitrines de acordo com aquilo que a gente sabe que o nosso público procura. Eventualmente, o que a gente tem mais em estoque, uma condição melhor frente à concorrência, enfim, ela tem que ser estratégica. A vitrine do site, a home do site, tem que ser muito estratégica. E a gente vai para a página de produto. Muita gente aterriza direto na página de produto, porque ela está indexada, a pessoa vende uma busca direta no Google, enfim, e ela já cai na página de produto. Aqui, melhor ainda. Aqui é só a gente trabalhar como a gente quer chegar numa loja física e ver o produto. A gente quer detalhes dele, a gente quer ter aquela experiência quase física, de pegar a coisa e conseguir saber o valor dela, saber os detalhes. A gente tem que ter boas fotos, a gente tem que ter uma descrição muito completa, muito bem escrita. Padronização é muito importante. A gente trabalhar com padrão de descrição facilita muito a jornada do usuário, porque ele já sabe onde está a informação que ele precisa em cada produto. Tem uma questão aí de cálculo de frete. Vitor, a gente coloca cálculo de frete no produto? Não coloca? Essa é uma pergunta que fazem muito na Digital Hub. E a gente estava até conversando sobre isso no outro evento do E-Commerce Brasil ainda essa semana. O botão de frete é muito importante que tenha no momento que a gente quer que a pessoa vá direto para o carrinho e realize aquela compra daquele produto. Quando a gente está falando, por exemplo, de um supermercado, de uma farmácia, de itens de papelaria, são itens de ticket baixo. Se ele calcular o frete na página do produto, muito provavelmente o frete vai dar um valor que não compensa a compra do produto. Imagina você entrar num supermercado e calcula o frete de uma pasta de dente. Então, não vale a pena. Frete, normalmente, a gente coloca no carrinho. A não ser que a gente esteja vendendo produtos de grande valor agregado, por exemplo, uma televisão que é LED de 75 polegadas, aí a pessoa já vai querer calcular o frete porque muito provavelmente é aquela compra que ela está querendo fazer. Mas, por lei, por uma regra simples, o frete no carrinho é sempre uma boa escolha. Indo para o carrinho, questão do frete, a organização das informações no carrinho, subtotal, total, frete, cupom de vale-compras e botão muito claro para orientar para o checkout. Carrinho, a gente não quer mais que a pessoa fique voltando. Deixa uma opção de comprar mais, só que a ação principal é sempre ir para a compra e sempre ir para o checkout. No checkout, pensar sempre que a gente não tem que pedir informação que não é necessária. Deixa o checkout claro, as informações que são básicas para gerar o pedido. Se não precisa nem criar um login e senha, deixa até essa opção, que é o guest checkout, para a pessoa poder comprar e sair logo da loja com o pedido feito. Não fique retendo a pessoa no checkout, que é um grande ponto de desistência. De 18% do checkout, só 1,6% vão para a confirmação. É um número muito grande, numa perda que a pessoa já está com uma compra muito madura. Ela já está ali no final, ela já está preenchendo. Ela já fechou o carrinho dela. A gente não pode perder esses 16%, 16,4% que está se perdendo do checkout para a confirmação. Chegou na confirmação, clicou em comprar, vamos pensar em fluxo transacional e CRM. Mas aí é um outro papo, isso não é CRO. O fluxo transacional são aqueles e-mails que vão fazer a pessoa acompanhar. E depois o CRM, para você tratar de novo esse usuário no futuro. Falar um pouquinho da estrutura de um projeto de CRO. Essa parte é um pouquinho mais técnica, só que não menos importante. Porque uma estrutura de CRO, ela vai sempre passar por quatro momentos, quatro modalidades, disciplinas muito distintas. Que vai desde a usabilidade até a performance. E ela não tem início e fim. Ela é cíclica. Você sempre vai trabalhar o CRO de forma a você melhorar, testar hipóteses, aplicar, medir os resultados, pensar em novas hipóteses. Então a gente vai estar sempre melhorando. Uma dica que eu dou é, faça pequenos testes de usabilidade. Não faça muitos testes ao mesmo tempo, na mesma tela. Isso é uma regra básica do CRO. Se você quer testar a cor de um botão, o tamanho de uma fonte, a posição de uma foto, faça uma coisa por vez, para que o teste AB te traga os resultados muito claros daquele movimento que você fez. Se você colocar três coisas ao mesmo tempo, o seu teste AB vai te trazer o resultado das três e você não vai saber qual que fez a diferença para melhor ou para pior nesse teste AB. Então, quando a gente for fazer teste AB, sempre pequenos testes. Esse slide vai estar à disposição de todos ao final do evento. Ele é um pouquinho mais técnico. a gente vai ficar à disposição no meu contato, na agência ou no nosso fale conosco, para a gente falar sobre cada um deles. Mas ele é bastante técnico e tem bastante coisa aqui para a gente falar. Infelizmente, não cabe nesses 15 minutos. Só que eu queria deixar muito claro aqui, para que todos tivessem registrado quais são esses quatro passos, essas quatro vertentes bem claras do CRO, para que a gente possa conversar no futuro juntos. Passando, então, para o próximo de estrutura do projeto, o que a gente precisa fazer para medir e melhorar a conversão em cima daquelas quatro vertentes. Então, aqui eu deixo simples e claro que essa não é o BAB, não é a estrutura completa, mas é uma estrutura simples para você trabalhar em cada vertente daqueles quatro passos e conseguir criar uma metodologia e idealizar algo que seja bom para você trabalhar no CRO da sua operação. Na usabilidade, a gente trabalhar com o Google Analytics bem setadinho ou um Adobe Analytics ou qualquer ferramenta de métricas que você tenha instalado no seu e-commerce para a gente poder fazer uma análise de ambiente, a gente poder ver o comportamento desse consumidor, qual é a resolução que ele está usando, qual é o navegador que ele está usando, a gente entender como que o teu consumidor vai navegar no seu site, dispositivos, enfim, como que ele está interagindo, como que ele está realizando a jornada nele. A gente vai falar de usabilidade nesse ponto. Quando a gente for falar de experiência, aí é a aplicação de teste com o Hotjar. A gente colocar alguns sensores no site, Hotjar, enfim, tem muitos dispositivos que a gente pode pegar uma experiência de navegação, Hotjar é o mais famoso, só que o que a gente vai fazer aqui? É pegar a hitmap, onde as pessoas navegam, onde está o cursor do mouse, onde ela está rolando a tela, onde está clicando, e colocar algumas pesquisas. Na fuga do site, colocar algumas pesquisinhas, o que você achou dessa visita, o que faltou, enfim, isso muito estratégico e muito pontual. Com isso, a gente cria todos os eventos em Google Analytics e mapeia tudo num Data Studio, jogando as informações para lá, onde estão as taxas de clique, como que eles estão trabalhando. Em experimentos, em instalação do Tag Manager, e trabalhar com o Google Optimize para testes AB, ou Adobe Target, enfim, a gente consegue publicar alguns testes AB e entender como que teu público reage a cada movimento que a gente faz, a cada mudança que a gente faz em cada elemento de uma mesma página. Com isso, a gente consegue entender qual é a demanda para o melhor caminho para a conversão. Então, os experimentos, eles são muito importantes, eles já são feitos aí com o público-alvo final. A gente já coloca isso em produção, ele já vai para o ar, tá? E em performance, a gente entra em uma parte muito técnica aí, que é trabalhar mais com o pessoal de dev, pessoal de back ou de front, para melhorar o site em velocidade, peso de foto, organização de scripts, enfim, deixar o site muito mais fluido para a pessoa navegar, carregar e chegar o mais rápido possível. Um décimo de segundo de tempo de carregamento faz diferença, sim, numa decisão de conversão. Uma página pesada, ela prejudica, sim, uma decisão de conversão. Então, é muito importante pensar em performance também quando a gente for falar de CRO. Não pense só em usabilidade, só em interface, cores, botões, formas. A parte de performance é, sim, muito importante para essa conversão, tá? E como que a gente pode usar o CRO a tempo de vender mais na Black Friday? Aqui eu acho que está o pulo do gato, algo que a gente consegue fazer bem rápido, ainda há tempo de trabalhar nessa Black Friday, tá? A gente tem que configurar corretamente o Google Analytics. Poxa, mas isso é tão básico. É básico, mas é muito comum que os Google Analytics não estejam totalmente setados como tem que ser. utilizar o UTM só para evento externo, utilizar eventos para os cliques internos, para banner. A gente tem que saber a diferença de UTM e evento interno, acompanhar tudo o que está acontecendo no mercado para dentro do site, onde estão as páginas de saída e configurar todos os passos do funil de vendas. Isso é bem importante e é bem simples de fazer. Desde a visita até a página de cadastro de carrinho, cadastro de dados e conclusão do pedido. A gente saber o quanto a gente está perdendo nesse caminho. A gente consegue saber aonde está esse gapzinho, tá? Tem uma questão aí de custo de frete, custo de produto, precificação de concorrência, disponibilidade em estoque, alguns fatores que vão além do CRO. Só que aí a gente, como empreendedor, sabe aonde que estão os nossos gapzinhos também na parte administrativa. Falando de usabilidade, é bom a gente saber aonde pode estar cada saída nesses passos, tá? Garantir fotos excelentes, fotos muito boas, descrições completas, colocar detalhes. Nenhum concorrente tem que ter foto melhor que a nossa. A gente tem que ter as fotos mais bonitas. Foto em zoom 360, renderização 3D, vídeo, enfim. Não é simples, mas é muito efetivo. Tudo que puder colocar na melhor experiência na hora de apresentar o teu produto, lembre-se, tem uma tela ali no meio. Quanto mais você aproximar a pessoa da sensação de pegar, de tangibilizar o teu produto ou serviço, e isso vai ser muito melhor para a conversão. Manter um botão de ação, isso é muito simples, seja no topo, seja no rodapé. A pessoa rolou a tela, botãozinho comprar, acompanha ela. Se ela está na descrição do produto, se ela está lendo uma opinião de alguém sobre o produto, deixa o botão comprar ali. A gente nunca sabe qual é a hora do estalo que a pessoa vai ter para clicar no comprar. Não faz ela voltar lá para cima e clicar no comprar. Deixa o scriptzinho pronto, esse botão vai acompanhar ela durante toda a jornada e isso vai ajudar bastante. E por último, instalar uma tag de Hotjar para a gente captar os hitmaps e saber em que dobra está a nossa navegação master, aonde que as pessoas estão clicando mais, quais são as posições mais importantes do nosso site. Enfim, teoricamente isso já é muito bem explanado, só que é legal a gente fazer isso dentro do nosso site para saber quais são os nossos pontos de acertos e erros e o Hotjar permite que a gente consiga fazer isso de uma forma bem simples e para uma primeira experiência de quem não trabalha com CRO é gratuito. O Hotjar você coloca lá, faz toda a experiência de uma forma gratuita, ele tem algumas algumas limitações de volume, só que ele te entrega dados bem relevantes. Enfim, Black Friday chegando e a operação já tem que estar se preparando. A gente está falando aí de 129 dias, parece que é bastante coisa. São 18 semanas, são 18 sprintzinhas. São 14 semanas para o Black November, para a galera que faz aquela promoção durante o mês de novembro, são 14 semanas, gente. É muito rápido, vai chegar muito rápido, só que é tempo suficiente para colocar alguns testes no ar e ver como que a gente pode performar melhor e fazer uma Black Friday incrível depois de um ano que tudo indica que o crescimento vai ser ainda maior e que a gente vai ter uma excelente Black Friday. Eu espero que todos tenham uma excelente Black Friday, que a gente consiga realmente ter bons insights durante os dias de evento para a gente conseguir fazer coisas realmente diferentes e sucesso para todo mundo nessa jornada, tá bom? Muito obrigado para todo mundo e espero que vocês tenham um bom evento. Um abraço. Obrigada, Victor. Obrigada. Um bom dia para ti aí. Fique no chat um pouquinho aí se você tiver uma agenda aí de alguns minutinhos. Eu sei que o pessoal da Digital Hub está lá na nossa área de negócios. Um abraço, Victor. Com certeza. Muito obrigado, Vianney. Um abraço. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima! Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, tchau.